Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo vai tudo bem, na medida do possível. Em nome de Jesus, eu já estou bem. Eu quero agradecer muito ao carinho de vocês comigo no último vídeo. Hoje o vídeo vai ser especial. Gente, eu já fiz um tour das minhas plantas aqui, porém, o vídeo do tour, ele tem uma parte do vídeo que ele ficou falhando, sabe? Ele ficou travado. Uma boa parte do vídeo. Então, muita gente que viu, ficou com vontade de ver o vídeo completo e não conseguiu. E eu recebi muitos comentários pedindo para eu refazer esse vídeo. E hoje eu refiz esse vídeo do tour das plantas aqui da frente da minha casa. Não tem condição de fazer um tour de todas as plantas em um único vídeo. Porém, o tour da planta de trás da minha casa já tem e ele está ok. Vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui. Para você, quando ver o tour dessas plantas, se você quiser ver o tour das plantas dos fundos da minha casa, é só você clicar no link que você vai direto para o vídeo, tá bom? O vídeo está bem legal. Tem muitas plantas novas aqui. Chegou muita coisa linda, maravilhosa, encantadora, que me faz feliz. E eu quero dizer para você, se você não gosta de plantas, nem perca seu tempo vendo esse vídeo. Porque o que mais vai ter aqui é planta e coisas lindas e maravilhosas. E com identificação. Eu identifiquei todas as plantas que eu sabia. Basicamente, os 90% das plantas eu consegui identificar, colocar os nomes na tela para vocês ficarem sabendo. Para caso vocês queiram comprar, vocês anotem o número e levem na floricultura para trazer a planta certinha. Não comprar a planta errada, tá bom? Espero muito, muito que vocês gostem. Eu peço muito para vocês compartilharem esse vídeo para mim. Peço a você para dar um like no vídeo, para me ajudar na divulgação dele. E se você que está assistindo esse vídeo e não for inscrito, não perca tempo e já se inscreva no canal, tá? Porque aqui você vai ter muita dica bacana. Muita dica bacana, tá? Pega sua garrafinha d'água, porque está muito calor. Senta no seu sofá depois do almoço, depois da janta, o horário que você quiser. Liga a sua TV, bota lá no YouTube e vai assistir o vídeo. Eu pego seu celular e vai assistir o vídeo. Tem muita coisa linda aqui, gente. Eu fiz o vídeo, já assisti o vídeo e fiquei encantada. Então tá, vamos lá para as belezas. Então vamos lá. Nem sei por onde vou começar. Eu vou começar aqui, pelas minhas begônias. Vamos lá, então, nesse meu painel. Vou começar por esse lado aqui, onde eu tenho esse painel lindíssimo, que é meu encanto. Esse painel é de begônias. Eu venho cultivando ele há aproximadamente uns três anos, quando eu comecei a montar esse painel. Não tem nem tanto tempo assim, né? Mas eu plantei tudo de mudinha bem pequena. Antes, esse painel aqui, eu cultivava orquídea. Se eu achar uma foto, eu vou deixar aqui para vocês. Para mostrar como que era antes. Antes de ser as begônias. Eu tenho algumas espécies aqui. Espécies de coleção. Eu não sei nome de begônia. Porque eu sei que cada uma delas tem o seu nome específico. Mas eu não sei, tá, gente? Eu só sei que eu cultivo porque são lindas. Porque eu adoro. Mas nomes eu não sei. Olha que bela. Essa aqui, ó. Era uma que eu tinha muita dificuldade. Hoje eu não tenho mais. Ela vai super bem aqui comigo. Ó. É muito linda essa begônia. Tem essa caracol aqui. É uma rex, né? Mas é caracol. É linda demais. Tem essa. Essa aqui eu sei. Que as pessoas chamam de pata de vaca. Se eu não estiver enganada, é esse mesmo nome que chamam é. Tem essa outra caracol aqui, ó. Que também é uma rex. Gente, linda, né? Olha o tamanho da folha. Tá vendo? Em comparação com a minha mão. É muito grande. E olha só os cabinhos dela. O espelhinho dela. Tem espelhinhos vermelhos. Aí essa aqui é nova aqui. É uma caracol também. Também rex. Porém essa aqui é de outra coloração. Eu tenho essa aqui, ó. Prateada. Que é perfeita. Essa planta é linda demais. Tem essa que as folhas dela também são bem grandonas, olha. Tem essa aqui, esse verde limão maravilhoso. Dessa mesma aqui, eu tenho outra aqui, parecida, ó. Sendo que ela é crespa. Tá vendo? Ela é crespa. E com as pontinhas dela são avermelhadas. Tem essa aqui, que também é uma rex. Linda. Essa aqui é uma zinha que eu tô cultivando aqui. Comprei a mudinha pequenininha e ela tá demorando demais a crescer. Mas tá indo. Essa aqui também é uma, gente, que demorou bastante pra crescer aqui comigo. Pra desenvolver. Agora ela foi embora, ó. Tá indo. Linda. Essa aqui é uma também que eu sempre vejo vaso cheio, mas ela... Comigo aqui, ela demorou muito a desenvolver. Agora ela tá indo embora. Olha a folhinha nova dela, coisa linda. Essa aqui é um espetáculo. Está em floração. Olha que florzinha bonitinha, delicada. É um espetáculo, né? Muito linda. Olha aqui as nervuras atrás da folha. É um encanto. Todo mundo fica apaixonado aqui com as begônias. E me perguntam, como que eu consigo cultivar begônia aqui? No Rio de Janeiro, aqui em Itaboraí. Com esse calorão todo. E elas continuam lindas, gente. É rega. Cuidado e rega. É... Quando eu vejo que tá murchando a folha, eu vou lá e rego. Às vezes isso é todo dia. Às vezes é três vezes na semana. Depende muito da temperatura. Não tem uma regra pra isso, tá? Não tem. Não existe uma regra pra isso. Aqui eu tenho a minha begônia maculata. Que eu mostrei num vídeo aí que os cachorros quebraram ela. E eu replantei os galhos dela aqui no vaso. Tem essa aqui que é a minha planta espelho. Olha como brilha essa planta, gente. Daí quero fazer uma resenha dela pra vocês. Tem aqui a minha samambaia azul. É uma saleginela. Ela tá bem grandinha. Eu pudei ela. Tem essa outra begônia. Acho que é uma asa de anjo. Eu esqueci o nome dessa begônia. Mas eu vou procurar pra botar aqui pra vocês. Tem essa plantinha aqui. Que quando eu ganhei me disseram que era da família da begônia. Mas eu acho que não é. Não sei. Tem gente que chama ela de Maria Fumaça. Porque ela dá umas florzinhas. E ela solta fumaça, gente. Na verdade não é fumaça, né? É um pozinho, um pólen. Quando a florzinha dela estoura assim no sol. Aí sai um pozinho. Aí parece que está saindo fumaça mesmo. Eu já vi. É incrível. Aí aqui eu tenho esse filodendro. Magnífico. Maravilhoso. Eu vou colocando o nome aqui na tela pra vocês. Vocês vão... Hoje vão descobrir nomes de muitas plantas. Que vocês não sabem. Esse outro filodendro aqui, ó. Lindíssimo. É um mandansoni. Esse aqui, ó. Que quando eu mostrei em outro vídeo ficaram apaixonados, ó. Lindo demais, né, gente? Olha essa coloração. Ele tem um prateado acinzentado. É lindo demais. Tem esse outro filodendro. Tem aqui essa begônia brevirimosa. Eu sou apaixonada nela. Eu mostrei pra vocês esse dia no outro vídeo. Que ela estava super estiolada. E eu fiz uma poda nela. As pessoas ficaram até com medo. Mas olha só aqui, ó. Como que se recuperou. Como que está grande. Tem esse filodendro aqui que eu ganhei uma mudinha. Tá pequenininha ainda, ó. Mas tá vindo folhinha nova aqui. Ele é lindo, gente. Tem essa bracena maravilhosa. Linda, né? Essa coloração dela. Aqui eu tenho a minha orquídea pipoca. Essa aqui é a mudinha da begônia que eu estou fazendo pra levar. Já estou fazendo. Já está pronta, né? Pra levar pra uma amiga. Tá dando sombra que hoje está bem sol. Tem mais begônia aqui também pra levar pra amiga. Tem aqui a begônia morango. Aqui é a mamudinha de begônia que eu ganhei, ó. Coloquei aqui. Tá indo super bem. Aqui também é uma begônia. Essa aqui eu não sei o nome dela. Aqui é a minha azale meu cuca black. Que eu preciso replantar. Eu comprei. Ela ainda está no vasinho que eu comprei. Ainda não foi replantada. Tem essa suculentinha aqui, ó. Que eu quase perdi. Coloquei aqui nesse vasinho pra recuperar. Ela estava bem grandona. Agora ela diminuiu bastante. Essa outra suculenta aqui também é nova aqui, ó. Lindinha. Eu acho que é um tipo de peperômia. Muito linda. Tem essa suculenta aqui que eu queria muito. Que é a Lovely Rose. Lindinha, né? Ah, mas ela aqui não está tendo sorte com suculenta, não. Olha essa aqui. Parece uma arvorezinha. Muito bonitinha ela. Essa aqui também é nova aqui, ó. É... É... Frisley o nome dela. Ela dá uma flor amarela super linda, gente. Super linda. Eu quero fazer resenha de vocês sobre ela. Tem essa aqui. É uma aquisição recente. Eu mostrei pra vocês. Que é a minha cúpria. Que é o meu pulmão de aço. A locase é cúpria. Linda demais, ó. Olha a beleza dessa planta. Essa é igual, né? Eu era louca por essa planta. Louca. Ainda não replantei. Preciso trocar de vaso. Tá no vasinho que veio. Aí, desse mesmo lado aqui, continuando desse lado, eu ainda tenho essa samambaia. Aqui, que é a cabelo de anjo, que essa semana ela deu uma caidinha. Ela tava bem mais bonita, mas eu precisei mexer nela e ela sentiu um pouco, mas vai se recuperar. Aqui no alto eu tenho essa samambaia amazona, que ela era espetacularmente grande. Esse vaso, ele caiu e quebrou toda a samambaia. Agora tá rebrotando, ó. Aí, vindo pro lado de cá, eu tenho essa mesa aqui de tronco de madeira. Que eu tenho algumas samambaia aqui nessa mesa. Eu tenho essa minha cristata maravilhosa. Que uma vez eu quase perdi ela. Eu até fiz um vídeo mostrando que ela estava com muita. Muita, mas muita, muita coxonilha. E eu consegui salvar. Tirei toda, matei toda a coxonilha. Eliminei toda a coxonilha. Com uma misturinha mágica minha aqui, que eu uso em tudo. E salvou, gente. Tá espetacularmente linda. Eu amo essa samambaia. Adoro demais. Ela é enorme. Aqui também eu tenho essa samambaia aqui. Que é a pluma. Que é o desejo de muita gente. Tem essa outra samambaia aqui, ó. Que é um... Da família da avenca, né? É uma samambaia. Tem essas duas mudinhas de chorona que eu preciso replantar. Ela é nova aqui. Porque a minha chorona morreu. Aí eu comprei essas duas mudinhas pra eu replantar. Aí aqui eu tenho essa samambaia... Essa avenca rosa. Você vê a folhinha nova dela quando nasce. Olha a rosinha. Aqui nesse outro vaso eu tenho um avencão. Isso aqui é uma folha nova, gente. Mas ela fica muito grande, tá? Quase perdi esse avencão também. Ele secou todinho e agora ele tá todo rebrotando. Ele é lindo, maravilhoso. Aqui desse outro lado eu tenho essa samambaia aqui. Que também é uma amazônia. Mas eu não sei qual tipo. Só sei que é uma amazônia. Mas ela é linda demais, essa folha dessa samambaia. E tá com muitas brotações vindo. Aqui tem esse esplênio. Que também é novo aqui na casa. Preciso replantar ele num vaso maior. Eu já tive dele e perdi. Aí quando eu demorei pra encontrar outro. Quando eu encontrei, falei... Ai, eu quero. Porque eu acho ele muito espetacular. Muito lindo. Aí aqui, seguindo aqui ainda desse lado, tem essa parede aqui. Que eu tenho essa suculenta aqui. Tem essa suculentinha. Tem essa begônia. Tá pendente. Aí lá em cima eu tenho esse dólar. É um dólar variegata. Lindo ele. Tem esse vasinho ali com algumas suculentas. Que não estão tão bonitas. Aí eu tenho esse vaso aqui com algumas peperômias. Lindas essas peperômias. Eu adoro elas. Aí vindo pra cá. Eu tenho essa samambaia aqui. Que é a samambaia... Ai. Pera aí que eu vou espirrar. É a samambaia de metro. No outro vídeo eu mostrei pra vocês que nesse mesmo vaso de samambaia estava uma samambaia chorona. E essa samambaia de metro, ela tomou conta de todo o vaso e matou a samambaia chorona. Por isso que eu comprei aquelas duas mudinhas ali. Pra plantar. Mas ela está linda demais. Aí tem essa aqui também, ó. Que ela é nova aqui. Vou deixar o nome dela aí pra vocês. Dá muitas mudinhas, ó. Penduradas. Achei essa planta muito bonita. Aí vamos pra esse lado de cá agora. Aqui em cima desse pé de máquina. Eu tenho alguns filodendrons aqui. Algumas de boias, né? Não sei o nome, tá, gente? Desse daqui. Mas ele é lindo. Vocês conseguem ver como ele é veludado? Será que dá pra ver aí no vídeo? Como que... Conforme esse ângulo que você molha, ele muda de cor? Ele é espetacular. Olha a folhinha nova dele. É muito lindo, né? Essa aqui é a minha jiboia prateada. Aqui é aquela jiboia... Eu esqueci o nome dela. Ela é neon, né? Mas eu esqueci. Tem essa outra jiboia aqui também. Eu tenho alguns tipos de jiboia. Aí vindo pra cá. Eu tenho mais essa aqui, ó. Essa aqui ela é verde ou com amarela. Aí também tem essa aqui que parece a prateada, mas não é a prateada, tá? Aí vindo pra cá tem esse filodendron aqui, ó. Lindinho ele. Aqui são mudinhas pra me levar pra uma amiga também, da do Dólar Varia Gata. E uma mudinha da... Inclusive tem um bichinho comendo. Da Begônia Brevirimosa. Aqui eu tenho esse trevo de quatro folhas roxinho. Ele dá uma florzinha. Aqui eu tenho essa plantinha que meu marido trouxe numa viagem que ele fez o trabalho. Eu adoro o alaço tão delicado essas folhinhas e o tronquinho, ó. E as folhinhas dela também, algumas nascem assim, ó, vermelhadas. Essa aqui é uma folhagem japonesa chamada aspedista. Gente, eu nunca vi essa planta em lugar nenhum. Só no dia que eu comprei. Nunca vi ela em lugar nenhum. Nem na internet, nem na casa de ninguém, nem em outra floricultura. É só aqui mesmo. Aspedistra. É uma planta japonesa. Uma folhagem muito bonita. Aí vamos vir agora pro lado de cá, pelo meio. Eu tenho aqui essa pata de elefante. Isso aqui são mais mudinhas pra doação. Tá vendo, gente? Eu sempre dou um muda. Isso aqui é um dólar daquele comum. Só que eu troquei ele de lugar, ele não gostou. Tô deixando ele ali pra rustificar. Aqui são as minhas marantas e calateias. Olha, eu preciso fazer um vídeo só das marantas pra vocês. Porque tem cada uma aqui tão linda. Eu preciso fazer um vídeo mostrando cada uma delas. Olha essa coloração aqui, vermelha. É magnífica. Tomara que vocês andam pra ver bem, gente. Porque aqui tá um solzinho. Tem mais algumas marantas aqui, ó. Aqui são a peperômia e a melancia. Ó. Eu tenho algumas peperômias aqui. Tem essa melancia, ó. Também quero fazer um vídeo pra vocês só sobre a peperômia. Ó. São todas peperômias aqui, ó. Olha que linda é essa. Olha o verso da folha, como é vermelho. Em cima é verde. Embaixo é vermelho. E essa aqui, que é bem crespinha. Num tom acinzentado. Num tom... Acho que meio cobre, não sei. Cobre não, meio chumbo. Aí da mesma espécie tem ela aqui, ó. Verde. É linda, né? Eu adoro as peperômias. Aqui, é pro lado de cá. Ainda tenho mais marantas. Continuo nas marantas. Porque as marantas eu tenho... Eu acho que de todas as plantas que eu tenho, as que eu mais tenho são marantas e samambaia. Em quantidade, né? De espécies. Olha, cada maranta maravilhosa. Eu adoro as marantas, mas elas dão um certo trabalhinho e você precisa ter cuidado. Não pode deixar ela ressecar nunca. Porque uma folha, uma vez que ela resseca, ela nunca mais volta ao normal. Você tem que podar. Aqui tem essa jardineira também, só a de maranta. Porque eu tenho muito medo de perder que eu vou plantando, duplicando relas. Olha essa folha dessa aqui. O verso dela é bem peludinho, ó. Aí, vindo pra cá, eu tenho esse aqui que deu uma sofridinha, ó. Gente, tá muito sol, muito sol. Vou deixar o nome dele aqui pra vocês, ó. Ele é lindo. É um espetáculo. Lindo demais. Ele tá com brotação nova vindo. Aqui, ó. Tem... Olha a folha nova. Adoro folha nova. A coloração da folha nova desse antúrio. Esse aqui é um antúrio verdadeiro. É o primeiro de todos. Foi dele que saiu todos os outros híbridos. Maravilhoso. Aí, aqui, deixa eu colocar de volta. Eu tenho essa orquídea vanda. Que não quer me dar flor. Já tá aí há mais de três anos. Só teve flor quando eu comprei. Aqui eu tenho essa samambaia que é lindinha. Tem essa aqui que parece a mesma, mas não é. Aqui tem essa samambaia azul, ó. Tá cheia de brotação nova ali. Ela é linda. Tem essa samambaia aqui, ó. Que é linda também. Eu gosto, gente, de cultivar minhas plantas assim, ó. Agrupadas. Principalmente nesse calorão. Porque uma protege a outra. Uma mantém umidade com a outra, sabe? E elas não sentem tanto. Olha essa aqui. Vou pegar na mão pra mostrar. Olha que maravilha de samambaia. Meu Deus do céu. Olha o tamanho desse sapo. Jesus amado. Gente, deixa eu botar aqui de volta essa samambara. Proteger ele. Ai, que susto. Aqui, ó. Olha que linda. São as alocásias. Ó. Perfeita, né? Aqui eu tenho essa pileia. Tem essa outra aqui também. Aqui são algumas plantinhas, gente, que eu comprei e ainda não replantei. Ainda estão aqui aguardando. Essa broméliazinha aqui linda demais. Tem uma suculentazinha aqui. Tem essa fitônia aqui com esse rosinha maravilhoso. Tem essa aqui, ó. Que eu preciso, essa dracena aqui. Que eu preciso colocar ela num vasinho maior. Eu tô achando que ela é de crescimento tão lento. Já tem um tempinho que ela tá aqui comigo. Mas é linda, né? É, acho que é a dracena confete. Chamo ela. É gude... Gude serfiana, mas é a confete. Popularmente chamada como confete. Tô gripada, gente. Bastante gripada. Essa aqui é uma piperômia que eu ganhei. Essa aqui é uma flor de cera que eu ganhei. Aqui também tem duas flores de mais. Estão sem flores. Eu ganhei elas. Aqui são os asplênios. Tem esse asplênio aqui. Aí tem esse aqui, ó. Que é todo crespinho, enrugadinho. Lindo, né, gente? Aí aqui tem mais esse asplênio. Eu gosto de asplênio. Deu pra ver, né? Aí tem essa aqui, ó. Eu vou colocando o nome na tela pra vocês. Gente, é uma plantinha tão simples, mas eu era doida por ela. Agora eu tenho. Olha essa aqui. Muito linda, né? Esse prateado dela. São dois tipos, ó. É a mesma planta. Com dois tipos diferentes. Mas é o mesmo nome. Linda demais. Aqui eu tenho esse sapatinho de Nossa Senhora. Muito bonitinho, ó. Ela é pequenininha assim mesmo. Aqui é mudinha de rosa vermelha. Uma muda de samanai que eu ganhei. Aqui tem esse bombuzinho. Aqui tem esse filodendro magnífico. Vou deixar o nome aqui pra vocês. Ele é maravilhoso. Gente, eu sou louca nos filodendros. Eu adoro, adoro, adoro. Aqui eu tenho essa gracena. Tem o bambu da sorte. É o verde. Não tenho varia gata. Eu quero varia gata. Não tenho ele. Esse aqui é o filodendron glorioso. Ó, muito lindo. Olha o coração. Aqui é um grilinho com o meu. Esse aqui é o guainbé. É um filodendron também. Aqui é uma samambaia. Essa aqui é a samambaia Dallas. Que é lindíssima. Vamos lá. Vamos lá que tem mais. Ah, eu tenho essa aqui. Essa rosinha aqui. Essa roxinha. De florzinha amarela. Ela é um tipo de avenca, tá? Muito lindinha, né? Tem essa aqui pendente. Que eu acho ela linda, 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 linda. Muito bonitinha. Aí eu vou mostrar aqui de longe assim, ó. Pra vocês verem melhor. Essas aqui são as minhas coleções de cólios. Eu tenho vídeos aí só dos cólios, tá, gente? Se vocês gostarem de cólios e quiserem ver. Aqui tem vinte e poucos tipos de cólios. Se vocês quiserem ver. Aí aqui eu tenho essa samambaia alface divina. Tá com umas pontinhas aqui, ó. Queimadinha. Porque o sol aqui tá de castigar. Tem aqui esse rabo de gato. Tem essa minha colher de cobre aqui. Tem esse meu aspargo real. Que tá lindo, lindo. Aí aqui tem esse cacto. Que tá espetacularmente lindo, gente. Enorme. Essa mesa aqui eu tenho alguns cactos nela. Tem essa aqui. É uma estapele. Essa aqui é da roxa. Tem esse aqui, ó. Que tá bem lindão também. Não sei como tá a imagem por conta do sol. Tem esse aqui, ó. Que é todo peludinho aqui, ó. Tá assim porque choveu, molhou e ficou tudo agarradinho. Mas ele é cheio de cabelinho, tá vendo? Tem esse ali atrás. Porque ele não tem espinho, ó. Agora tem esse. Porque esse aqui era um sonho. E eu consegui. O meu sonho era ter esse cacto aqui, gente. Eu tinha um sonho de ter esse cacto. Quando eu encontrei, eu fiquei muito feliz na vida. Fui fazer um trabalho uma vez nessa aquarema. Aí, onde eu tava trabalhando, em frente tinha uma floricultura. Aí, no meu horário de almoço, eu fui lendo essa floricultura. E entrei lá pra ver o que tinha. E tinha esse cacto. O meu dinheiro do meu almoço, do meu lanche. Eu peguei todo e comprei esse cacto. Aquele dia eu não almocei e nem lanchei. Pra comprar esse cacto aqui. Eu fiquei muito encantada. Olha as pontinhas dele. É linda. Deixa eu ver se eu consegui focar. É lindo demais. Eu sou louca nele. Adoro esse cacto. Aí, tem esse aqui que tá sofridinho. Inclusive, tá cheio de matinho. Vida real. Não maquiei nada pra filmar pra vocês. Esse aqui eu tô quase perdendo ele. Aí, tem essa suculentinha aqui, ó. Que eu coloquei um galinho aqui. E ela ficou bem bonitinha aí. Tem mais essazinha aqui. Pronto aí. Muita sorte com ela. Aí, aqui embaixo, eu tenho algumas coisas que eu vou fazendo mudo e vou colocando aqui. Por exemplo, aqui é uma... Essa aqui é uma pileia, gente. Essa pileia... Essa aqui é a floração dela, ó. Essa pileia era um pedacinho menor do que esse aqui, ó. Era um pedacinho assim, mais ou menos. Desse jeito. Ela encheu esse vaso. Isso aqui é uma bacia onde eu faço as mudas com as folhas de begônia. Inclusive, eu tenho que tirar essas mudas que já estão bem grandes. Nem são mais mudas. São plantas adultas. Ó. Todas feitas a partir de folha. Aí, aqui embaixo, eu tenho um vasinho aqui cheio de mato com um sapinho dentro. Tem mais begônia aqui, ó. Tudo feito a partir de folha. Aí, aqui, eu tenho uma orquídea... Essa aqui é a orquídea... Como é que fala, gente? Aquela que dá baunilha. Que dá baunilha pra gente. Essa aqui. Isso aqui é um filodendro. Aqui, eu tenho esse outro filodendro aqui, ó. Não sei o nome dele, mas ele é lindo. Tem um barulho de um caminhão passando aí. Aqui, eu tenho essa bananeira ornamental. Ela tem essa folhagem camuflada, né? Pra esse deserto. Eu acho essa bananeira linda. Eu também era louca pra ter ela. Aí, aqui, eu tenho mais um bambuzinho. E tem essas duas árvores da felicidade aqui. Tem essa aqui. Que é a macho. E um grilhinho, ó. Meu Deus. É eles que comem minhas folhinhas. E tem aqui essa aqui que dizem que é a fêmea, né? Elas são plantadas em vasos separados. Mas tem gente que gosta de plantar em vasos. Um vaso só. Aí, aqui, olha como tá lindão. Vou deixar o nome dele aqui pra você. Gente, esse vaso, ele tava cheio de folha. Olha o tamanho. Eu troquei ele de lugar. Ele foi pra um lugar onde ele pegou um pouquinho mais de sol. Mas esturricou todas as folhas. Ele não pode com nem um pouquinho de sol. Nem um pouquinho. Olha aqui, ó. Como é que o grilho tá comendo. A folha nem abriu ainda, ó. A folha nem abriu e já tá comida. Que pena, né? Mas os bichinhos também tem que comer. Eu não ligo também, não. Aí, aqui, são algumas aglaonemas. Que eu gosto bastante. Ó. São lindas. Eu vou plantando tudo no vaso junto. Porque eu não tenho como plantar separado. Porque são muitas plantas. Olha, ó. Tá vendo furadas, bicho? Olha que linda, gente. Eu tenho bastante caládio. Agora eles estão entrando em dormência, ó. Aqui, ó. Todo mundo diz que tem dificuldade de cultivar essa mambaia azul. Essa saleginela. Gente, cada raminho que eu vou lá e podo. Eu jogo aqui dentro dos vasos, ó. Eles brotam. Graças a Deus, eu não tenho dificuldade com eles. Aí, aqui em cima, eu tenho essa bacia. Com essas werners aqui. Ó. Tinha mais um pouco aqui. Morreu com essa chuvarada que deu. Porque aqui minhas plantas são todas no tempo. Aqui eu tenho o sombrite. O sombrite protege do sol, mas não protege da chuva, né? Essa aqui, eu esqueci o nome. É uma flor. Dá uma florzinha branca. Tem de dois tipos. Um dá uma florzinha branca e o outro dá uma florzinha rosa. Sabe? Igual um... Ah, esqueci o nome. Essa aqui tá sem flor. Mas são duas flores lindas. Uma é vermelha e a outra é matizada. Maravilhosa. Essa aqui também, gente. Esse lírio, ó. Variegata. Ele é tão lindo. Eu acho ele tão lindo. Ele dá flor. É bonito quando ele tá bem cheio. Sabe? E a flor dele também é assim, ó. Variegata. Tá vendo? Aqui também tem esse filodendron. Eu não sei a identificação dele. Eu só sei que ele é maravilhoso. Eu preciso nem saber o nome. Só de saber que ele é lindo assim. Gente. Ah, deixa eu finalizar aqui. Mostrar também. Aqui as minhas 11 horas. Ó. Que eu botei uma jardineira ao redor aqui. Com 11 horas. Pra proteger. Aqui pra delimitar o caminho, né? Eu adoro 11 horas. Na verdade, eu adoro tudo. Eu nem sei qual que eu gosto mais. Agora vocês comentem aí pra mim. Eu sei que o vídeo ficou longo. Porque são bastante plantas. Eu procurei até falar rápido de cada uma. Comenta aí pra mim o que que você gostou mais. Qual tipo de planta é a sua preferida. E se dessas plantas que eu mostrei, tem alguma que você quer que eu fale separadamente num vídeo. Se você quer que eu fale a forma de cultivo, como que eu mantenho elas aqui em casa, o substrato. Comenta aí pra mim o que que vocês... Se tem algumas que vocês querem saber um pouco mais sobre elas. Tá bom? Agradeço desde já quem assistiu o vídeo até aqui. Eu sei que ele ficou longo. Porém, tem muita coisa bonita aqui pra ver, né? Muito obrigada.